Você já imaginou em ter a Discord Nito de uma forma totalmente de graça e sem cartão de crédito? Porque pra quem não sabe, as promoções do Discord, você simplesmente precisa de um cartão de crédito. Porque eles fazem isso pra uma forma deles estarem lucrando futuramente. Porque assim que acabar os seus três meses, que geralmente é três meses, você acaba cobrando diretamente no seu cartão ali o próximo mês. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a resgatar um gift card de presente, ou seja, aquele que não precisa de cartão de crédito de uma maneira totalmente gratuita, fácil e eficaz. Então já deixa seu like, porque rapaziada, essa é uma promoção limitada, ou seja, não vai durar por muito tempo. Aproveita pra assistir esse vídeo, caso lance outra promoção, se vocês deixarem muito like eu já faço outro vídeo. E já deixo na descrição pra vocês, no lugar do link deste vídeo aqui, beleza? Então deixa esse apoio, se inscreva aqui no canal e deixa seu like. Principalmente comenta aqui Discord Nitro, pra gente escolher algumas pessoas pra dar Nitro sem precisar assistir o vídeo, né? Como consegue de graça, a gente consegue utilizando VPN vários Nitros desse aí. E a gente vai dar pra alguém aí sem precisar fazer nada, beleza? Então é só comentar Discord Nitro. Eu não vou ficar enrolando muito vocês, vamos pra nossa área de trabalho, mas antes eu tenho alguns recados muito importantes pra passar pra vocês aqui. Salve galera, pra quem me conhece, eu sou o Zeke. E como vocês viram, pelo título da thumbnail, eu vou ensinar vocês a resgatar o seu Discord Nitro de uma forma 100% gratuita através da Epic Games. É muito importante que você assista o vídeo, senão você não vai saber resgatar, e depois vai ficar falando mal aqui nos comentários deste vídeo. Então assista, é simples o tutorial, não vai ter enrolação, porque como você pode ver, já estou na minha área de trabalho. Então já deixa seu like se vocês querem mais vídeos como esse, sem enrolação, sem nada. Deixa seu like e comenta aqui embaixo o Discord Nitro, caso você queira um Nitro sem cartão de crédito, tá? Então vamos lá que eu vou ensinar vocês, fechou? Você vai estar acessando o seu navegador, e através do navegador você vai procurar Epic Games. Acessando aqui o site da Epic Games oficial, que é epicgames.com, você vai estar criando uma conta, caso você não tenha. Depois, após você criar sua conta, tá? Você vem aqui diretamente nesse botão Download que tem aqui no site, ele já vai fazer o download automaticamente do installer da Epic Games. Lembre-se, certifique se está no site certo, epicgames.com, por ter alguns sites que patrocina, sobe em cima do site da Epic Games, mas na verdade são site falso da Epic, e você pode acabar simplesmente caindo numa fria, numa cilada. Então tome bastante cuidado. Você baixou aqui o Launch, você vai estar abrindo ele, executando, tá? É muito importante esse procedimento, clicando em Instalar, ele vai pedir pra você permitir, provavelmente está preta a tela pra você, e vocês vão clicar em Sim. Fazendo a instalação diretamente aqui no seu computador, vale ressaltar que pelo celular também dá, Apple Store, é Play Store, você consegue baixar aí o Launcher da Epic Games através do celular lá no site oficial, e daí você vai estar instalando da mesma maneira, só que, né, na versão do celular que muda algumas coisas, é diferente, enfim. Você vai permitir tudo aqui, né, rapaziada? Se conectar aos servidores da Epic Games, fazer a instalação, e ele já vai estar aqui fazendo a instalação do Launcher da Epic Games, eu vou mostrar pra vocês agora como que vai funcionar, né? Vou esperar aqui terminar de instalar. Bom, já terminou de instalar e já tá iniciando aqui, ó, verificando atualizações, já tá executando o Launcher da Epic Games, vamos esperar carregar aqui, né, pra gente conseguir mostrar pra vocês com mais detalhes. Bem simples, ó, já tá baixando aqui a atualização. Fez a instalação do seu Launcher da Epic Games, você vai estar fazendo o seu login. E é por esse motivo que você tinha que criar sua conta lá na Epic Games, porque você precisa logar aqui, tá? Então deixa eu colocar aqui o código corretamente, continuar. Bom, agora que você está dentro do Launcher da Epic Games, é a coisa mais simples que você deve fazer. Aqui você vai estar baixando o Discord primeiramente, através da Epic Games, tá? Então se você tem instalado o seu computador, faz a desinstalação e baixa diretamente aqui da aba do Discord dentro da Epic Games. Como vocês podem ver, ó, tá aqui, né, a aba do Discord. E logo em seguida que você fizer a instalação através da Epic Games, você pode ver aqui, ó, um mês de Discord Nitro. Você vai estar clicando aqui, rapaziada, novamente, e vai colocar Discord Nitro. E aqui você vai clicar em Opter. E como vocês podem ver, está totalmente gratuito. Isso foi lançado dia 16 do 5, data de lançamento, e vai durar durante um período, até dia 13 de junho. Então você tem pouco tempo, ó. Agradecemos o seu pedido. Aí você vem aqui até a sua biblioteca, e você já consegue pegar aqui o seu Discord Nitro. Bom, e após todo esse procedimento, você vai receber automaticamente no seu e-mail, um código aqui, ó, como você pode ver, o e-mail oficial da Epic Games com o código de resgate do Discord Nitro. Então vocês vão estar aí, ó, né, recebendo esse código, onde você vai conseguir fazer o resgate e ter o seu mês de Discord Nitro de uma forma totalmente gratuita. É muito simples esse procedimento. Por isso que eu estou recomendando aqui pra vocês nesse vídeo, tá? Porque não tem muito segredo. Minha internet está bem lentinha aqui, mas como você pode ver, é só fazer o login. Inclusive, o mundo já está aqui do Discord Nitro. Mas está aqui, galera. Já joguei o código no meu Discord aqui, tá, rapaziada? E como você pode ver, já parece que está 100% resgatável. E eu vou deixar esse código, inclusive, pra vocês nesse vídeo. O legal é que ele é o Nitro Boost. Você tem dois boosts que você pode dar em qualquer servidor ainda, tá ligado? Então, velho, é muito bom mesmo você estar utilizando esse Discord Nitro, tá ligado? Então, por gentileza, cara, se você não está simplesmente, digamos assim, sabendo dessa história ainda, então já fortalece nós, já dá aquela moral aí que é de extrema importância, velho. Então dá aquela moral pra gente de coração, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, apoia o nosso canal, que é de extrema importância, tá, rapaziada? Esse vídeo te ajudou pra caramba, eu tenho certeza disso, tá? Então já dá aquela moralzona pra gente aí, tá? Que eu vou estar fazendo a boa, beleza? Espero de coração se vocês tenham gostado, se inscrevam no canal. Mais uma vez, pedimos se inscrever no canal. Herói, valeu, fui. Tamo junto, rapaziada!